Quando você lê o texto de Gálatas, capítulo 4, onde Paulo faz uma alegoria entre o Monte Sinai e a escrava H, uma referência à lei de Moisés e as suas doutrinas, e Paulo também fala da nova Jerusalém, que é adornada como a esposa para Cristo. Você sabe que muitos filhos de Deus, muitos, centenas dele, quase que milhares, são filhos da livre, mas estão vivendo como escravos, em dois aspectos. Primeiro, os ainda não entenderam o Evangelho do Cristo, não entenderam a sã doutrina, não entenderam a graça de Deus e estão pagando um preço na religião que já foi paga. Você sabe que as pessoas questionam que se ouvir música do mundo, ah, eu dancei a noite toda, será que eu perdi a minha salvação? Veja, como está a mente de uma pessoa que não entendeu nada acerca da vida espiritual? Dançar, comer, beber, dormir, passear, tudo isso está dentro desse contexto físico. Isto não anula, em hipótese alguma, a tua filiação. Você não é filho de Deus porque deixa de dançar. Você não é filho de Deus porque deixa de passear, de cortar o cabelo. Você é filho porque Ele te criou. Ora, o meu filho não deixa de ser meu filho se Ele fizer as mais terríveis agruras. Ele é meu filho porque geneticamente foi gerado por mim, filho na carne. Espiritualmente, Ele é filho do Pai. Não existe nada que anule a tua filiação. O apóstolo Paulo pregou à Igreja de Roma que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus. Você é filho eternamente. Você não é filho na carne. Na carne você tem o seu Pai segundo a carne. Mas espiritualmente, tu é filho eternamente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se és filho, nada te separa do amor dEle que está em Cristo. Nada, absolutamente nada. Você está inseparável, o amor é incondicional e isto é irreversível. É assim que está a maioria dos filhos de Deus. Vivendo como escravo, nas migalhas da religião, atrás daquilo que Cristo já fez, em busca de uma salvação que Ele já veio com ela. A salvação já veio imprimida em você. Você veio da eternidade. Você sempre teve vida eterna. Pagando um preço que já foi pago. O escrito de dívida que estava sobre os judeus já foram rasgados. Os pastores estão colocando esse escrito de dívida nas costas dos filhos. E os filhos, que deveriam ser livres, usufruir do que diz o verso do bilhete, estão aí. Comer carne de porco pode. E na quaresma? Será que eu posso dançar? E beber uma taça de vinho é pecado? Ora, se beber uma taça de vinho fosse pecado. Jesus seria o maior pecador, porque eles chamavam ele de beberrão. Beber uma taça de vinho não é pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, né? Pecado é você se embriagar, perder o equilíbrio, tomar os pés pelas mãos, Então, esse é o primeiro aspecto de quem é filho e está vivendo como escravo. Não conhece o seu direito, está ainda debaixo da escravidão da religião evangélica e não usufrui da grande festa que é a vida em Cristo. E aí E aí E aí E aí E aí